Vitor! 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 Lembra-se de Ruth e Orva? Ruth decidiu ficar e lutar Orva decidiu voltar atrás Quem é você? As delas que ficam, marcham, lutam, perseveram Foram aquelas que voltam Não! Coloquia para o alto, para o bem e na soberana vocação Você sabe o que é batalha espiritual? Não! Quem entende o que é batalha espiritual Não dá ouvidos a convoca, intriga, calúnia, mentira ou despedida Porque a nossa luta não é contra a carne Mas contra principais, potestades e todas as hostes de milagre da maldade Igreja desperta! O inimigo presidente fora da rosa do milagre Dentro da caverna Jezabel tentou matar Elias E ele entrou na caverna com medo da ameaça Se o dia eu te abraçar Não vai! Se eu te acordar Não vai! Se tentar te desanimar Não vai! Sai dessa praverna Come, bebe, come, bebe Pois com vida é a sua caminhada A ameaça é a sua caminhada Não vai! A ameaça é a sua caminhada Mãe se vê triste, angustiada Angustiada, deprimida, porque tem linda a cantada. Mas quando o ano entrou na roda do milagre, Deus tomou pernina com ela e ano em uma roupa, Samuel. Ele é a parte, ele é salva. Mulheres, se alguém tem imagem que descer, angustiar, deprimir, comece a orar, comece a orar. Mulheres, se alguém tem imagem que descer, mulher terreira, ativa, não temeu o combate, mas foi para a batalha na poça do Senhor. Olha o que morarai, temeroso, preocupado, só ia para ela, se a profetisa fosse com ele. E o que aconteceu? Fermeu a honra de derrotar Cícera, o capitão do exército inimigo. Ele, meu Deus, não atrapalha a sua vitória. Se Deus era contigo, não nem pensaria, fosse me der em palavras de uma opção. Ele, meu Deus, não atrapalha a sua vitória. Já começou a tua guerra. Bolsa na luta das espadas. Vitória, 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 vitória. Vitória, 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 vitória. O Senhor está falando. É a resposta de Deus para a sua vida. E como homens em pé, com impostos na promessa Hoje, agora, ele já caiu E vou demunhar com a fé iniciada Temos de cantar, Senhor E vem o novo tempo na presença do Senhor Cantando, cantando, cantando Com fome, adorando Hoje, agora, ele já caiu E vamos ver o sangue de Jesus Até a fé Vitória, vitória, vitória Obrigado Obrigado Obrigado